A avicultura é marcada por uma cadeia muito organizada. Ela tem controle sanitário, controle de custos, controle... Quem trabalha com a avicultura pode trabalhar com qualquer outra atividade, porque são volumes expressivos, margens pequenas, e eu digo que a gente tem que dar um passo de cada vez. Eu acho que é isso que o avicultor, as indústrias e agroindústrias goianas, tem feito o dever de casa, reforçado a tecnologia, reforçado a automação, e formado também mão de obra nas suas fábricas para que a gente tenha esse crescimento sustentável de longo prazo.